A unidade de gestão de dívida do Ministério das Finanças colocou à disposição do mercado, através do BNA, cerca de 18 mil milhões de quanzas em bilhetes do Tesouro, em maturidade de 182 e 364 dias, com peso de 50% cada. Entretanto, a emissão efetiva foi apenas 16,2 mil milhões de quanzas, correspondendo a 35% da oferta. O Comitê de Política Monetária decidiu unir a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez e a taxa básica de juros, passando a designar-se apenas por taxa BNA, passando deste modo a refletir o custo efetivo de cedência de liquidez aos bancos. O agregado monetário M2, que congrega a totalidade dos depósitos bancários em moeda nacional e as notas e moedas em poder do público, variou negativamente durante o mês de abril, em 66,96 mil milhões de quanzas. O efeito passou de 4,470,52 mil milhões de quanzas em março para 4,403,56 mil milhões de quanzas em abril, o que corresponde a uma diminuição de 1,50%. A taxa de cama média de quanzas registrou uma variação, situando-se nos 234,53 para o dólar e nos 274,993 para o euro. O petróleo caiu, impulsionado pela possibilidade da OPEP e os seus aliados decidirem aliviar os cortes de produção na reunião que decorrerá em junho. O Brent caiu 1,27% para 78,79 dólares por barril. Os receios em torno de um potencial governo da Itália, liderado pelos partidos Movimento 5 Estrelas e Liga, têm estado a penalizar fortemente as ações e as obrigações do país. O mercado obrigacionista perdeu cerca de 5,4 mil milhões de euros, um valor nunca antes registrado numa só semana. As bolsas norte-americanas terminaram em queda, penalizadas pela decisão do presidente norte-americano de cancelar a cimeira com a Coreia do Norte, juntamente com a ameaça de impor tarifas sobre os carros importados. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.